Aqui na Avenida Enéas Ferreira de Aguiar funciona a Casa do Celular. E infelizmente, devido aos mais de 16 assaltos sofridos, o proprietário teve que fechar com grade o seu comércio. Bom, a gente vai estar visitando aqui o Mareliz, que está abrindo aqui, atrás das grades do seu comércio. Tudo bem, né Mareliz? Tudo bem, senhora. Bom, Mareliz, quantas vezes assaltado mesmo? 16 vezes. 16 vezes. E um grande prejuízo. Quase meio milhão de reais. Sofreu alguma agressão durante esses assaltos ou só prejuízo material? Ficou várias agressões. Até acho que um dos dois últimos para que a gente cedeu as imagens que você postava lá no site, você viu como é que foi a violência. A praticada pelos vândalos, né? Bom, e você não viu outra opção a não ser fechar o seu comércio, né? É, tranquila, tá grande. É o único meio, né? De você ficar seguro, né? Porque chega um ponto que a gente fica até com medo, né? Acha que sai de casa e não volta mais. Bom, e isso ter fechado o comércio trouxe algum prejuízo para você, Mareliz? Ou os clientes continuam... Não, não, o pessoal entendeu. Até apoiou, incentivou, não teve receio, não. E qual a sua visão sobre essa questão de um cidadão de bem que trabalha, estar preso atrás das grátis, enquanto os viriantes estão aí de fora cometendo os assaltos? Ah, é complicado essa, Marela. Nosso país hoje, nosso sistema social é falho, sistema prisional e judiciário é falho. Então, é complicado se opinar por uma coisa dessa, né? O Brasil, desde 1988, nós temos uma Constituição que o próprio país não cumpre ela. O próprio governo não cumpre ela. Bom, e pelo menos um desses assaltos, a polícia investigou, chegou aí algum mediante que cometeu, algum assaltante? A polícia militar sempre vem aqui, dá apoio e tudo, mas da polícia civil mesmo a gente nunca teve respaldo, não. Bom, e o que você espera de agora para frente? Ah, Sra. Marela, é muito complicado. Viu que a gente chegou a um ponto que a gente não acredita no Estado mais, né? Infelizmente, apesar que a gente sabe que a polícia tenta fazer o seu serviço da melhor forma possível, mas até eles também estão tendo suas limitações, né? Bom, Valerias, né? Boa sorte para você e que tomara que o seu comércio aí progrida, cresça, infelizmente mesmo que atrasa as gás. Tá bom, então. Obrigado, Sra. Pai, saúde, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre o nosso corpo.